Eles nos chamam de monstros Mas quem protegeu a vila até o fim Nos tratam como demônios E não temos culpa de ser assim Talvez no fundo nós somos Fagamos em uma escuridão sem fim Nossa vila a chegar Nos mostrou chamado de gente oriqueza Jinobi eu me chamo Han Toda minha aldeia me chamava de monstros Esse ódio eu não carreguei no meu sangue Não sou ninja fraco e por isso não tem monstros Feras, guerras, sojeirão, mas guerras Quando tudo isso vai ter fim Talvez eu seja ruim Não quero ser mas isso foi de mim Feras, feras, indomáveis Feras com o vulgo de Jinchurikis Nessa era Jinobi Rapaz não vai chegar É conflito sem erva temperatura Pede o de 5k da encenatura O meu vapor de calça queimadura Eu nunca vou desistir do malotar Pra que tanto ódio Se nem eu mesmo tenho a culpa Esse remorso Com o tempo chegar machucar Não sou da minha vila Mesmo que seja motivo pra chorar Vou ter cada lágrima que eu derramar No fundo eu sei que não vou me mudar Chichibokin meu sensei Me ensinou o que é o amor Me esquecerei Pois nunca me abandonou Então decidi ir pro Zayshuni No meio do caminho Trobe com a Katsuki Sente com Deus é meu biju Eu lhe chamo Fu Calamou? Relaxou? Agora vai ver outra Piu, piu, piu Destrava a metralhadora Diversos encarnando o próprio Kant em pessoa Agora dá licença que o monstro é só eu da bolha Vou tacar pra te tacar sem me tacar Porque eu não ataca Vou te fazer desejar Pro inferno desejar Antes vou te depenar Decepar Deixa pro nível de vocês pra não te desagradar Quente bumbô Quente bumbô Quente bumbô Os caras tão na minha caspera na minha abertura Quente bumbô Quente bumbô Tão cara de Pokémon pra tu vir na minha captura Deixando o clima úmido com ácido sofúrico Akira é tão único como ele não é por rica Enquanto eu venço nesse beat eu deslizo Como a lesma deslizando em queijo liso Chegador no sapatinho Converso que vem na tona Na vida o xizou enxama sua tropa Cê vai tomar, cê vai tomar Como diria o ditado É de quem não espera nada Que vai te impressionar Pra te impressionar Ai 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 O povo desse papado Ai 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 Eles me chamam de monstros Mas quem protege a vila até o fim Nos tratam como demônios Porém não temos culpa de ser assim Talvez realmente somos monstros Pois lá no fim Eu sinto ódio aqui dentro de mim Todos nos temem porque nós somos De juriquês Se desvetaram Hoje um ser ao fim Talvez realmente somos monstros Pois lá no fim Eu sinto ódio aqui dentro de mim Todos nos temem porque nós somos De juriquês Se desvetaram Hoje um ser ao fim Só fui devido de jovem sei que eu consegui Controlar o check Cada bicho que existia em mim Toda essa levada Eu sempre tive quando era no fim Eu não sou o cara Pode trazer o teu timezinho Ei calma eu te amo Espera Vê se não é meu fã Seu xaringa não acompanha minha ponte Eu sei Yeah Fechida por raica Sabe que eu fiz tudo de freestyle Mas tudo errada Tá reconhecendo esse grande poder incomum Que é bater de frente Mas não arruma nada Porque você é só mais um Toca back game Já que eu sumi mas voltei Pode vir agote só que não pego pra você de jeito nenhum Eu era só uma menininha E me julgavam de monstro Então cresci isolada e sozinha E mesmo assim eu os protegi com todo meu esforço Tchurigida, duas caudas Entrei pra força de elite da vila A missão foi emboscada Rita e Kakuzu querendo a minha vida Mas não vai ser fácil assim Literalmente eu sou um monstro sim Caso eu precise aparecer em mim Acho que eu me perdi Não vou fugir Vou exprometir Não vou fugir Eu sou o sonho E o que torni Eu aprendi a esperar Todas as minhas limitações Não importa se falava ao contrário Eu ia até lá e fazia milhões de fases Me salvando milhões de almas Que puderam saber Aquele que todos julgavam Todos desprezavam Esse mesmo que hoje protege você É que tem que saber Que nem mesmo meus demônios poderiam me parar Então pode gelar Mesmo sendo um amaldiçoado Eu posso sonhar Eu tinha indirigas Demônios de caudas Habitando em humanos Depois de todos esses anos No período você não estava nos meus planos Qual o preço de ver um sonho se realizar? Ver um lugar que me tornar? Mas isso eu já sabia Porque eu sou criança da profecia Talvez realmente somos monstros Pois lá no fim Eu sinto o ódio aqui dentro de mim Todos nos temem porque nós somos De juriquês Se despertaram o ódio será o fim Talvez realmente somos monstros Pois lá no fim Eu sinto o ódio aqui dentro de mim Todos nos temem porque nós somos De juriquês Se despertaram o ódio será o fim O ordeado desde o dia do meu nascimento E até hoje eu espero Alguém que eu possa realmente não me sentir distante Mais em pé Mesmo com tantos do meu lado Sinta solidão do desert Mesmo com o peito apertado Não posso chorar, fico quiet Todos aqueles que me amavam Nunca me queriam por pé Então pode me chamar de monstro Eu sou o cara do desert Quando o rabo vai afundar Na areia Lá no tubo aponta Eu sou o Deus Me vou libertar Quando eu falar Caixão de areia Saiba que sou um Goku Não Tem medo da Katzu Nuvem vermelha na escuridão Sou um vulcão Estou entrando em erupção Esse Kisame da Katzu Que Hoje vai ser peixe grelhado Eu sou mais velho então respeita Temperatura que esquenta Já ouviram falar Da vila da névoa sangrenta Sou Yabura Não julgue pela minha pareça Eu sou o cague da vila que leva a fama de morte Literalmente rumo às vezes então não abusem da sorte Vou pro apresentar-te que eu sou forte Em um segundo Que faço corte Talvez realmente somos monstros Pois lá no fim Eu sinto ódio aqui dentro de mim Todos nos temem porque nós somos De juriquês Se despertar o ódio será o fim Talvez realmente somos monstros Pois lá no fim Eu sinto ódio aqui dentro de mim Todos nos temem porque nós somos De juriquês Se despertar o ódio será o fim